Música Haô turma, um novo dia raiou e o novo vlog começou E olha só, chegou aqui já com uma caixinha E de adianto para vocês que isso daqui não é fine pessoal Já já vamos abrir isso daqui juntos E além disso, hoje nós iremos ver como que está a nossa fêmea de ganso Que teve ali uma falta de cálcio, não estava andando Já já a gente vai lá dar uma olhadinha nela Vamos também pessoal, olhar como que está o nosso fazão Trangopantemink, pelo meu entusiasmo Vocês já podem ver que a notícia é boa E se Deus quiser, esse lagão aqui volta a funcionar Porque o que tem nessa caixinha aqui, teoricamente é o reparo Teoricamente não né, tem que ser o reparo Que eu comprei esses dias para a nossa bomba Vamos testar junto aqui para ver se vai funcionar Antes disso, já deixa um like aí Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Se for inscrito, verifica se realmente está inscrito Estou recebendo bastante mensagens falando que Pessoas inscritas estão sendo desinscritas automaticamente Digamos assim, então dá aquele confere para não perder nada Já deixou o like aí? Então pessoal, vamos já começar aqui no início do vlog Abrindo, eu abri aqui só para ter certeza Que era, porque chegou lá no meu trabalho E eu precisava fazer isso daqui Mas o objeto propriamente dito nós iremos abrir juntos Para quem está chegando agora, esses dias aqui A nossa super bomba que é uma janeca Que tem a capacidade de movimentar 4 mil litros hora Quebrou pessoal, o reparinho dela aqui zoou E aí nós acabamos fazendo a compra desse outro aqui Que acabou de chegar Vamos tirar ele aqui para ver como que ele vem E ver se é o mesmo modelinho Se vai realmente servir ali na nossa bomba Vem muito bem embalado Bastante jornal Mas o que importa realmente é esse daqui Olha só Está embrulhado nenhum papelzinho Deixa eu desembrulhar ele aqui Prontinho Olha só Já abri E olha como que ele está zerado Pessoal aqui, dá para a gente comparar Um novo que acabou de chegar Com esse nosso aqui Está vendo? Ele até se desmontou todinho Olha só Ele tem essa base com esse eixo Que no nosso antigo Se quebrou em duas partes Olha aqui E além disso Se vocês olharem aqui É cilíndrico Certinho Esse daqui Ele está meio oval Olha só como que ficou Está vendo a parte de baixo E a parte de baixo Tem até uma proteção Esse daqui E tem as duas borrachinhas aqui As borrachinhas Que seria no caso Essa e essa Bom Já desmontei Nossa bombinha aqui Agora vamos montar ela Com Essa nova parte Já fiz uma higienização nela E vamos torcer para que funcione Já liguei a primeira parte É muito simples pessoal Aqui não tem muito segredo não A segunda parte A gente coloca ela aqui assim E gira É difícil Ai misericórdia Quase que Eu já quebro o negócio Antes dele chegar Mas olha Coloca aqui e gira Bom Eu vou montar tudo aqui E fica melhor para a gente ver Porque com uma mão é complicado Olha só Montei aqui nossa bomba E agora pessoal É hora da verdade Vamos ligar aqui E ver se vai funcionar Se funcionar Beleza Problema resolvido Se não funcionar pessoal Uma bomba dessa Custa aproximadamente Quinhentos reais E sério Não sei quando Eu vou conseguir comprar outra Então ó Hora da verdade Meu Deus Até mesmo Se ele explodir Opa Não está fazendo aquele barulhão Vamos ver Ó Maravilha pessoal Funcionou A câmera não está virada Mas os cisne ali Estão fazendo a maior pesca Estão gostando da água Deixa eu ver a pressão É muito forte essa bomba pessoal Está vendo E o legal desse modelo aqui Que diferente de outras bombas Quando queima esse retardo É muito difícil de encontrar Aí você acaba tendo que comprar Uma bomba inteira Poxa É quase quinhentos contos Essa daqui Nós compramos só Reparo Oitentão Oitenta e nove Mais doze de frete E no final das compras Deu muito certo pessoal Vou deixar ela aqui Funcionando Não Já vamos ligar logo No nosso filtro Espera aí Liga aqui ó Vou ligar aqui Daí a gente já vai acompanhando Para ver se ela vai ter a força Vai que ela perde potência Pronto Está ligada aqui Está ligada aqui Aqui eu tenho um registro Está vendo Parte da pressão Eu deixo saindo aqui do lado E parte da pressão Eu jogo lá para o filtro Vamos lá ver se está funcionando Maravilha Ó Aqui está do jeito que eu queria Que estivesse mesmo Um pouco de pressão Vindo para cá E vamos ver se está vindo aqui Para o filtro Está subindo aqui no filtro também Olha aqui pessoal Está vindo aqui para o filtro Aqui ainda não chegou No ponto de equilíbrio Olha Olha os peixinhos correndo Já está saindo sim Mas antes o que eu vou fazer Eu vou abrir esse cano aqui Olha lá Se tiver água antiga Já vai embora E é bom que já dá uma limpada No cano também Está limpando todinho pessoal E olha os peixinhos ali Está dando para ver? Tem vários deles O água pé não sentiu Agora é só aguardar um pouquinho Encher ali novamente Chegar aqui no ponto de equilíbrio Daqui a pouco a gente volta aqui Para ver se Beleza está tudo tranquilo Mas graças a Deus pessoal Resolvemos um problema Que estava me deixando De cabelo em pé Porque querendo ou não É o filtro que Garante né A qualidade das águas Aqui do nosso cisne Embora Devido as chuvas Dos últimos dias A água Propriamente dita Do lago Está se renovando Com bastante frequência Agora Vamos aqui Que nós vamos falar Da nossa gancinha Que em nosso último encontro Nós percebemos que ela Não estava andando pessoal E muito provável Que por falta De uma falta De cálcio No organismo Olha só Ela ainda está com uma leve Dificuldade para andar Olhando no registro Da tutu Porque nós já tivemos Essa experiência aqui Na temporada passada Eu via que a tutu Se estabilizava Em aproximadamente 3 dias Sigo com o ciclo Aqui de caldemix Diretamente no bico dela E daqui a pouquinho Se Deus quiser Ela vai se normalizando Eu percebo que ela já está Querendo ficar em pé Já fica em pé Mas não consegue Propriamente andar Está se alimentando Está bebendo água Normalmente Mas o que eu vou fazer Hoje Se vocês olham ali A ração pessoal Aqui na verdade Eu tenho um problema Com esses gansos africanos Antigamente Eles só comiam milho E eles ainda São acostumados A comer só milho E o milho Puro Não tem a quantidade De nutrientes Suficiente Para poder metabolizar Todos os ciclos Que o corpo Precisa fazer Então hoje Nós iremos também Fazer um manejo Na ração Para ir desacostumando Esses mocinhos aqui A comer milho Porque vocês já viram Aqui diversas vezes Eu coloco a ração Misturada com milho E eles só comem o milho E acaba não comendo a ração Que é onde tem Todos os nutrientes Que eles precisam Então vamos tirar Um pouquinho do milho E aumentar mais A quantidade de ração Vamos fazendo isso Gradativamente E vamos ver se a gente Consegue deixar Só a ração pura Para eles Então essa é a atualização Da nossa gancinha Eliette Ela segue aqui Em recuperação E vamos ali agora Nos grosos Ver se tem novidades Olha aí O Golias com o seu barbelão A família dele Com o seu super barbelão Também Ela também Com o seu super barbelão E daqui a pouquinho Se Deus quiser Vai estar aí Do jeito que tem que ser Olha só O Raul acabou de subir No polerão Foi lá no alto E vamos ver se tem Novidade no ninho Pessoal Vamos ver Olha lá Hoje não teve ovo ainda Se ela Misericórdia Gente Esse ganso ia me atacar Vocês viram isso? Ele veio correndo com tudo E bateu até no portão Caracas Ei moço Que isso? Não é possível Que ele vai atacar Vamos ver Vamos entrar aqui Para ver pessoal Só para a gente ver Como que esse ganso está Será? Eu lembro que o Murilo Tinha um Que era terrível Inclusive Ele um dia Me trancou Lá no viveiro dele Eu acho que ele se confundiu Achou que era uma galinha Sei lá Mas ele veio Com tudo Literalmente Olha pessoal Os peixinhos aqui Daqui a pouco Essa água vai ficar turva Então a hora Da gente dar uma atualizada É agora Vamos andando para cá Para ver se ele vai vir de novo Não Não veio Olha só A gente estava falando Dos grows aqui Quando o gancinho do Egito Roubou a cena Eles seguem copulando Bastante Eu percebo Que em alguns momentos A Letícia Pede gala E ele não copula Todas as vezes É geralmente Uma vez de manhã Uma tarde Não é não Lê? Olha só Está vendo pessoal Dá para ver assim Agora que eles ficam juntinho Uma diferença No dimorfismo sexual Para falar Que quem é macho E quem é fêmea O macho Ele é levemente maior Em relação a fêmea E olha Letícia Nem liga mais Antigamente Ele ficava assim Todo bravo Ela estava lá longe E agora Daqui a pouco Ela deve estar ajudando Ele ia querer bater em mim Agora sim Ela percebeu Que ela é uma grow O ninho está ali Sem absolutamente nada Aqui faz tempo Que a gente não atualiza Mas a gente precisa Reformar essa baia aqui Uma hora a gente reforma Pessoal Aqui também não tem Na dica de nada Aqui está Diminuindo Um pouquinho A vazão da lama Vamos passando aqui Aqui esses dois Eu achei que ia ter Alguma novidade Assim que ele chegou Lembra? Que ele ficou bravão Isso e aquilo Mas olha Foi só Para nos enganar mesmo Olha lá A fêmea ali Entrando no lago Tem uma pomba intrusa Vou ter que tirar ela daqui E também tem um galinho Esse galinho Ele é intruso Ele realmente está Em todos os lugares Pessoal Subindo aqui Mais um pouquinho Olha o nosso lago Hoje está relativamente limpo Parece que os gansos Não entraram aqui E está bem de boa Vamos ver ali Mais para cima Onde a água nasce Olha só Bem clarinho E eu estou percebendo Que essa árvore aqui Vai começar a soltar as folhas Para quem é mais antigo No canal Acompanhe aí Anualmente Todas as folhas Caindo Ela fica totalmente Sem folha Careca E depois No final das contas Ela fica toda Exuberante De novo Pessoal Vamos chegando aqui Para a gente ver Se tem acerola Madurou e caiu Olha aqui pessoal Caiu Caiu de maduro É isso que você Fica olhando aqui Ponto Pega uma Quem é que pegou Divide Maia Coelho Gente a Maia não dividiu Olha o tamanho Dessa daqui Essa daqui Aquela que a gente viu Eu vou pegar uma outra Aqui para a gente Dar para a Maia também Cadê Ai meu braço Não está chegando lá Chegou Vamos pegar essa daqui E dar para o Max Na verdade Porque a Maia já pegou Pronto Vamos ver se a gente vai conseguir Ver o Max bebendo Olha a Maia ali Já fazendo A mutilação O Max é legal Porque ele tem mania De pegar E virar ela E beber o caldinho Vamos ver se ele vai Fazer isso hoje Olha lá Vamos ver se ele vai virar Furou Vai Max Garotão Hoje ele está mais calmo Pessoal Está só na linguinha Olha o tamanho da unha dele Max A gente precisa ir no pé de cura Rapaz Sua unha está muito grande A Maia está aqui também Só Tranquilinha Bom pessoal Aqui é basicamente Essa novidade Olha o sol batendo lá Como que está bem Bonitinho Vamos seguindo aqui Vamos aqui Vamos fazer um manejo De ração lá em cima E daqui a pouco A gente desce E faz a atualização E o manejo de ração Aqui embaixo também E na hora que a gente descer Aqui pessoal Eu vou contar para vocês Eu não sei se eu conto Porque talvez não possa dar certo E também estou meio desanimado para isso Mas eu vou contar Porque aqui é como se fosse um casamento Na alegria Na tristeza Nós sorrimos juntos Nós choramos juntos Então Se tem a probabilidade De chegar novas aves Daqui a pouco eu desço ali E conto para vocês E se não chegar Não chegou A expectativa Nós vamos criar juntos também Vamos ali fazer o manejo da ração Só não dá para fazer o manejo da ração Se eu não trouxer tudo Tem um pouco aqui Eu esqueci Que eu tenho que trazer o restante Já vamos lá buscar também Vocês vão me ajudar Onde vocês vão fazer bagunça Você viu só O solzão batendo Eita que está ficando calvo Nossos bebê Não é mais bebê Viu gente Olha só O pavãozão está aqui Com aquela pena Incaível Faz vontade de arrancar Faz dias Viu que eu quero arrancar E nada De cair Aqui em cima Está todo mundo bem Olha aí Calismã Nossa galinha da Angola Que é mansa Vem cá vem Pelo menos aquela nunca atacou Mas falando em atacar Quem está querendo me atacar aqui Chega a tremer o pescoço Olha o Zemul fazendo bagunça lá Essa daqui está fofinha Né moçinha Eita Você assustou Está querendo atacar também é Vamos lá O bom É que o card fica garantido Né pessoal Imagine só Daqui até minha casa Pelo menos uns 200 metros Vai Digamos assim Tem que trazer 10 sacos desse aqui Faz os contos aí De quantos quilômetros a gente anda Com esse peso aqui nas costas Mas vamos Vamos que vamos Não pode desistir Não pode pensar Só vai Pronto Trouxe Isso daqui Já dá para fazer um ali Já tem um pouco ali E se faltar Daqui a pouco a gente vai lá E buscar um pouco mais Que com certeza vai faltar Agora Vamos ver se nós teremos sorte Pessoal De Abrir isso daqui Do jeito correto Para quem é mais antigo no canal Já sabe o esquema Né Do espaço Sempre tem um que vem a corda longa E um que vem a pequenininha Aqui na pequenininha Pessoal Teoricamente É só puxar a primeira Vocês viram isso aqui? Só faz bagunça Vamos ver se vai dar certo Opa Eu não acredito Eu não acredito Moleque Olha aí Deu certinho Gente Quando isso aqui der errado Eu fico bravo Porque você corta com a tesoura Aí você vai pegar a ração Sai junto com um pedaço do saco Aí tem que ficar separando É uma loucura Mas deu muito certo Olha só Como sempre pessoal Peja cereais Sempre entregando o melhor Em alimento Para as nossas aves Olha isso daqui A qualidade dessa quirelinha E além desse grão Se você precisar de um grão maior Ou um grão menor Pode entrar em contato com a Peja Porque tem de todos os tamanhos Para a sua necessidade E a sua criação O link dele está aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá bom? E o melhor de tudo O preço ó Pequenininho Que cabe no nosso bolso Vamos lá agora então pessoal Fazer a mistura Dessa bicharada aqui Porque deixando tudo pronto Facilita na lida diária Bora Bora a mão na massa Ou melhor Narração Gente eu já ia começar a separar Mas olha isso daqui Olha essa pata Fala se não é tipo Um negócio muito pré-histórico Tem vezes que eu tenho medo Desses emus Ainda bem que eles são De boa Brincalhões Porque se esses bichos Fossem agressivos Sério gente Imagine a força Que não deve ter isso daqui Fazendo bagunça como sempre Mas temos que levantar isso daí Eu sou uma verdadeira máquina De misturar ração Olha só pessoal Um dia Farei o investimento De ter aquele trem De misturar Enquanto esse dia não chega Vamos aqui No braço mesmo Olha só Olha como que ficou Maravilha Já está prontinho aqui Esses dois baldão aqui É a medida Para o mês Todinho Pelo menos Para o restante do mês Que falta Agora aqui em cima Já está tudo certo Olha só Caiu um pouquinho de milho aqui Eles estão fazendo A limpeza E agora Vamos lá para baixo Porque tem mais Para a gente misturar lá também Olha pessoal Aqui Esse balde Eu dei uma boa limpada nele Na verdade esse daqui É o que estava lá em cima Nos emus Só que estava vazio Os emus derrubaram Ele rolou para cá Choveu e tinha entrado água nele Inclusive tinha uns indícios de mofo Eu esfreguei bastante ele aqui Deixei bem sequinho E agora vou deixar ele aqui Secando mais um pouquinho Antes da gente Fazer a mistura Das aves aqui de baixo Enquanto isso Vamos atualizar as coisas Aqui para vocês E eu vou contar Algumas novidades Que está para chegar aqui Vamos entrando aqui No nosso viveirão Olha lá Foi construído Com muita garra De determinação E claro Com a ajuda de vocês Que estão sempre aí Acompanhando Deixando o like E quando nós Tivemos a iniciativa De construir esse viveiro aqui Foi justamente Porque a temporada passada Na reprodução Dos marrequinhos mandarins Foi assim Um fiasco total Talvez pelo fato De estarem em colônia Não sei Porque uma galera Cria em colônia Mas enfim O objetivo Foi construir esse viveiro aqui Com laguinhos Equipados com laguinhos Para a gente No período reprodutivo Separar em caizaizinhos Os viveiros estão prontos Temos alguns casais De marrequinhos aqui Embora pessoal Alguns casais Estão extremamente velhos Que talvez não Consigam se reproduzir mais Por isso Existe a probabilidade Nos próximos dias Pessoal Chegar Alguns casais De marrequinhos mandarins Com idade Digamos que Inferior a um ano Para a gente maximizar As chances Do sucesso reprodutivo Na próxima temporada Esse É uma das aves E a outra das aves Que talvez Está para chegar aqui Pessoal É assim Eu confesso Que devido Ao que está acontecendo Com o nosso bóris O nosso fazão Tranquil Eu estou meio Na dúvida De trazer ou não Essa ave para cá Por enquanto Vamos tratar como ave misteriosa O que eu posso falar Para vocês Que é um fazão Que eu assim Há um bom tempo Gostaria de ter Adquirido essa ave Mas esse mês Como é o mês Do meu aniversário Eu estou querendo muito Trazer essa ave aqui Que sabe Me presentear com ela Mas em contrapartida Eu estou com o pé Meio atrás Devido as dificuldades Que a gente está encontrando Com o nosso fazão Tragopantemim Ó Para quem acompanha No canal Sabe Que ave é Porque eu já falei Que é um fazão Bem bonito É o sonho E assim pessoal A ideia É Ter esse fazão Junto com Os turaquinhos aqui Já pesquisei É super tranquilo Dá para deixar E a ideia É ver ele andando Para lá e para cá Junto com esse mocinho Aqui Né não Dengoso Você acha que é uma boa A gente trazer Esse fazão para cá Sim ou não Ele quer comer a câmera Vamos montar E te apertar Mocinho Olha lá Como que ele ficou Bem mansinho E aí pessoal Você sabe Que fazão é esse Comentem aqui embaixo Para a gente ver Se Quem vai acertar É o que eu posso Falar por enquanto Olha só Os agapornizinhos Estão aqui Atrás Vamos lá ver Os agapornizinhos Também E já pensou Ó Tô ornamentando aqui Enfim Tá a cara deles Pessoal Eu falo que eu tô Desanimado com o nosso Fazão Tragão Pantemink Mas Criáveis é isso Sempre vai ter Desafios E assim Ele tá melhorando Pessoal Isso me deixa Extremamente feliz Daqui a pouco A gente vai lá Atualizar eles também Quer ver Eu vou abrir aqui A portinha Dos agapornizinhos Não melhor Eu vou entrar aqui Olha lá A infestação Dos agapornizinhos Um, dois Quem mais? Quem mais? Eita Esse aqui é o filhotinho É o filhotinho Pessoal Olha lá Ó o tio querendo A Tui chegou Olha só a foto Ó o filhotinho Ó o filhotinho Querendo vir Ei meu Deus do céu Olha isso É muito agapornizinho Pousa aqui filhotinho Cadê onde que ele pousou? Tá lá em cima Gente Ó o meu Deus do céu Ó o meu Deus do céu Olha quem tá querendo Vim aqui também Você também quer vir Mas sim Calma aí que daqui a pouco Eu vou aí de novo Tá bom? Eu vou dar bananinha Pra vocês Pronto pessoal Entrar aqui Beleza Qualquer um entra Eu quero ver sair agora Olha só Os agapornizinhos não Deixa literalmente Olha lá Ó o filhotinho Doidinho pra ver Vem aqui bebê Vem Ele tá quase vindo No final das contas Insistiu um pouquinho E ele acabou não vindo Mas olha lá Como que ele tá bem bonitão O nosso tio Ele é demais Ele aparece em todas as partes Tio eu vou confiar em você Ai gente Ai Poxa tio Você não era assim Levei uma beliscada aqui do tio Olha só O Nick perto da É a Maria Balancinho Gente tá faltando calopsita Ah não Tá os dois ali no cantinho Que susto Eu falei Uai cadê as calopsita Mas tava ali no cantinho O floquinho tá bem de boa E aí Mary Pula aqui nesse balanço Pula Mary Pula nada Mary é medrosa Olha os estados das pinhas Pessoal Vocês estão colocando pinha aí Pra suas calopsitas Pra seus agapornes Eles adoram demais Passando aqui Olha lá que bonitinho Lembra que a gente colocou Aquele puleirinho ali Pra eles justamente Ficarem assim Muito massa né Mas por enquanto Nada de ovo Ou melhor Vamos dar uma olhada Aqui por outro ângulo Quem sabe não tem Ovos ali Pessoal Olha lá Não Não tem ovos A feminha de minicorn Tá aqui E os franguinhos Tá tudo espalhado Por aqui Olha lá Os orro Os franguinhos Estão ali Tá todo mundo aqui De boa pessoal Daqui a pouco Vamos descer ali Pra ver se o filtro Funcionou Mas antes Vamos lá fazer o manejo Dessas rações aqui Vimos ali no comecinho Do vlog Que uma de nossas Ganças Não tá conseguindo Andar Muito provável Que seja por falta De cálcio Então vamos Hoje pessoal Dar uma complementada Aqui ó Nessa mistura Que nós iremos fazer Ah Antes porém Deixa eu falar pra vocês Olha só A Biotron Foi uma grande parceira Aqui do nosso canal Sério pessoal Eu sou extremamente Grato a Deus Pela parceria Nós não renovamos A parceria Mas isso não significa Que eu não vou mais usar Os produtos Inclusive pessoal A farinhada CC2030 É uma das mais vendidas No Brasil Ela é muito completa Olha só A quantidade de Minerais Vitaminas Que ela tem Tá vendo E é por isso Que eu vou utilizar ela Pra dar uma fortificada Na ração da galerinha Aqui embaixo Pra ajudar na recuperação Da nossa gança E também pessoal Pra evitar Que outras ganças Fiquem assim Então É isso Vamos misturar aqui E já vou mostrar Como que vai ficar Ufa Terminei pessoal Olha só Como transpira É trabalho Duro também Viu Esse negócio De misturar ração Mas olha só Como que ficou Tá vendo Igual eu havia dito Melhoramos a concentração Vamos gradativamente Diminuindo a quantidade De milho Olha só Vimos no início do vlog Que tinha muito mais milho Agora temos muito mais ração E também Fortificada Com a farinhada CC2030 Agora sim Não sei se vamos conseguir Ver os pintinhos Estão todos escondidinhos ali Mas vamos atualizar O nosso teminho Olha lá os pintinhos Estão ali Tudo dormindo Pessoal Já Olha lá Hoje não vamos conseguir ver É legal que quando a gente Conseguir ver Eles estarão Bem maiores Vamos ver o nosso Boris Abrir bem devagarzinho Ele segue ainda No antibiótico Pra não ter resistência bacteriana Mas não tem mais Nenhum chiadinho No peito Não tem mais Nenhuma secreção Olha a carinha dele ali Olha as fezes Tranquilinha Na vida de réia E aí mocinho Dá pra você dar uma voltinha Pra gente ver como que você tá Olha aqui pessoal Outra fezes aqui Tá vendo aqui Bem bonitinho Meio que acordamos ele Mas parou de perder peso Tá estabilizado Também não tá ganhando Mas é isso Seguimos aqui Na luta firme e forte Com o nosso meninão Ainda tô ajudando ele a comer Tá Aqui desse lado Olha lá Todo mundo bem de boa Bom Chegou a hora da nossa despedida Mas no comecinho do vlog Nós colocamos o reparo Na nossa bomba E já deu tempo Mais que o suficiente Porque a trabalheira Foi longa lá em cima Para os filtros Chegarem no ponto de equilíbrio Aqui maravilha Chegou E aí seu barbeludão Voltou a funcionar Seu filtro Olha só pessoal Chegou aqui Maravilha Voltou o sistema Nada vazando Subiu bastante O nível dessa água aqui E aí Você vai me atacar mesmo? A gente viu hein Sua maldade Aqui todo mundo Na maior vida boa E ali ó A água do filtro Segue por esse cano Tem mais dois mil litros De água ali E no final das contas Ela volta aqui Pessoal Maravilha Deu muito certo E ó quem vem ali Desfilando Para a despedida Do nosso vlog Nossa majestade ali né Bom Deu uma expectativa de ovo Ainda não foi uma postura regular Porque o ovo que ela botou Faz alguns dias Mas é isso pessoal Vou ficando por aqui Confesso que O nosso faizão Está melhorando Mas aquela preocupação Sempre existe Muito obrigado A todo mundo Que está enviando Energia positiva Boas vibrações Comentários positivos Certeza pessoal Que ajuda demais Demais mesmo Sigo aqui pensando Se eu vou ou não Trazer o meu presente Que é a ave misteriosa E comenta aqui embaixo Vamos ver quem vai acertar O que é Se realmente a ave foi chegar Bom família Vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem acompanhado Beijão Abraço apertado Fiquem com Deus E ó Até qualquer hora Tchau 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 Tchau